Um filhote de tigre siberiano foi encontrado por um pescador na Rússia, com a cauda congelada e a mandíbula necrosada. O animal foi submetido a uma longa cirurgia e deve ser devolvido à natureza em breve. Este filhote de tigre siberiano foi resgatado lutando pela vida em meio à exaustão e congelamento no extremo leste da Rússia. O felino tem entre 4 e 5 anos e sofreu graves queimaduras causadas pelo frio. Ferido, ele foi resgatado por um pescador na margem de um rio no sul da região de Primórie no fim de 2021 e levado a um centro de reabilitação. A ponta da cauda do filhote estava congelada e a mandíbula inferior necrosada. Foram necessárias cerca de duas horas de cirurgia para que fosse possível fazer um transplante de tecido saudável para reparar a boca do animal. De acordo com os médicos, a cirurgia foi bem sucedida e o animal vai permanecer sob cuidados antes de ser devolvido à natureza. O tigre siberiano está na lista vermelha de animais ameaçados da União Internacional para a Conservação da Natureza. Somente na Rússia existem cerca de 600 animais da espécie. Em 2010, o então primeiro-ministro russo Vladimir Putin, agora presidente do país, sediou uma cúpula sem precedentes que visava dobrar a população destes grandes felinos.